Olá amigos da TV Sudoeste, olá amigos do Vida Mais Leve. Estamos entrando no ar em mais um sábado. E claro, contando com a sua participação, com a sua audiência aqui no nosso Vida Mais Leve. Que bom ter a sua companhia aqui conosco. E claro, sempre pensando na sua saúde, bem-estar, qualidade de vida. Nós levamos a você sempre assuntos tão interessantes. E hoje nós vamos falar sobre um assunto importante e que inspira muitos cuidados em relação ao vício do tabagismo. E claro, o vício do tabagismo se reflete na nossa saúde e qualidade de vida. E para falar sobre esse assunto, nós vamos trazer a farmacêutica e também ela que possui uma vasta experiência em atendimento a pacientes tabagistas e também criadora do método 21 dias para parar de fumar, Paula Favere. Seja bem-vinda, Paula. Oi, Bibiane, tudo bom? Muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui hoje falando sobre um assunto que é tão importante e que muitas vezes acaba passando batido no nosso dia a dia e que é preciso relembrar sempre. Paula, e qual a situação atual hoje do tabagismo no Brasil? Então, Bibiane, na verdade é assim. No Brasil hoje, no mundo, o tabagismo é reconhecido como uma doença. A gente tem hoje 213 milhões de habitantes no Brasil e desses, em torno de 14% são fumantes. E isso é um número muito grande. Se a gente for parar para pensar, dá em torno aí de uns 31 milhões de fumantes no Brasil. E existe algo no setor público que ajude essas pessoas? Hoje a gente tem no setor público um programa do governo federal, que é o Programa Nacional de Controle do Tabagismo. Todas as pessoas do Brasil têm acesso a esse programa. Ele é um programa fornecido pelo SUS, um programa de multidisciplinaridade, então com vários tipos de profissionais para auxiliar esses pacientes no que eles mais precisarem durante essa trajetória para parar de fumar. Como funciona esse programa e como fazer parte, se ele está disponível no setor público? Os tabagistas do Brasil todo podem ter acesso a esse programa. O que eles precisam fazer é ir até o BS mais próxima da sua residência, procurar por esse atendimento, solicitar que algum profissional lhe oriente de uma maneira melhor, para que ele possa frequentar as reuniões. Esse programa é composto por algumas reuniões que duram em torno de uns três meses, reuniões semanais, depois quinzenais. É um programa bem tranquilo, fácil de participar. E quais as dificuldades que os tabagistas encontram para parar de fumar? Então, Bibiane, na minha opinião, a gente tem duas maiores dificuldades. Uma é acreditar que ainda não é o momento certo para parar. E eu vejo, na minha experiência, desses anos trabalhando com fumantes, que sempre durante essa trajetória, desse processo do parar de fumar, a maioria das pessoas tem algum imprevisto no meio do caminho. Ou é algum problema financeiro, algum problema familiar. Sempre vai acontecer um empecilho. Então, assim, eu acho que um dos maiores é esse. O segundo maior é a espera do medicamento milagroso para parar de fumar. Esse é o mais complicado também. Por quê? Porque esse medicamento não existe. E como parar de fumar? Quais as dicas que podem ser aplicadas para as pessoas que estão buscando isso, Paula? Para parar de fumar, eu sempre sigo uma linha de raciocínio, que é o que eu levo para a minha vida também, que é quando você quer resolver um problema, você precisa entender como é que resolve esse problema, o que é que está acontecendo para você conseguir resolver. Na verdade, são N hábitos que podem ser mudados. Mas, assim, o básico é atividade física. E quando eu falo atividade física, não é sobre correr 42 quilômetros. É sobre uma caminhada leve no final da tarde. É sobre hidratar as células do corpo, tomar muita água. Eu vejo muito isso na internet também. As pessoas falam que tomar água ajuda a parar de fumar. E ajuda mesmo. Porque a maioria dos fumantes que eu atendo, 85%, não bebem água. Paula, e de fato existem alimentos que são mais convidativos, que são associados ao cigarro? Sim. Eu tenho bastante paciente que tem esse problema no dia a dia, né? Que associa o cigarro ao chimarrão, ao cafezinho, à cerveja principalmente, ou um dos hábitos muito comuns é o cigarro após as refeições. No caso de pessoas que têm esse hábito de fumar após as refeições, né? Eu sempre falo, termina de engolir a comida, mas não espera vir a vontade de fumar. Vai escovar os dentes. E depois disso, muda o paladar. Então, vai mudar esse gosto da boca. Vai travar um pouco esse hábito que a pessoa tem, né? Esse comportamento. Em relação às bebidas, como eu sempre digo, evitar e não postergar muito. Depois, as pessoas normalmente voltam a tomar sua cervejinha, seu chimarrão, seu cafezinho, mas sentindo só uma saudade do cigarro, né? E como ajudar alguém que está nesse processo de parar de fumar? O fumante, ele precisa se sentir acolhido, né? Ele não pode ser julgado. Os primeiros 15 dias, ele sem o cigarro, são os que mais o fumante fica irritado, né? Então, precisa dessa compreensão de quem está em volta dele. E, claro, das outras amizades ou parentescos que fumem e não querem parar, que não fiquem oferecendo, né? Então, vai muito de um diálogo desse fumante para que seja uma conversa adulta e que as duas pessoas, os dois lados, se entendam. E, ok, se você quer continuar fumando, mas eu não quero, então não me ofereça. Estou nesse processo. Por favor, compreenda, né? E o narguilé e o cigarro eletrônico fazem tanto mal quanto o cigarro? Bibiane, eu posso falar com propriedade. E olha que eu pesquisei sobre isso. Muitas pessoas acreditam e muitos adolescentes acreditam que não, que o narguilé, o narguile, né? Não faz mal, que o cigarro eletrônico não faz mal. Quando a gente vê em algum lugar escrito ah, fumar narguilé por tanto tempo equivale a tantos cigarros. É sobre isso que se fala, sobre essa quantidade de fumaça de monóxido de carbono que é ingerida e agride as vias aéreas e o corpo inteiro dessa pessoa que está ingerindo. E eles também causam dependência? Causam dependência, tanto o narguilé como o cigarro eletrônico. O que acontece? A gente tem níveis menores de nicotina, mas eles causam dependência também. A gente tem vários estudos falando sobre isso. Muito importante a sua participação, as suas orientações, ajudando as pessoas que estejam neste processo de parar de fumar. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui falando desse assunto que eu considero uma meta de vida e muito importante para mim, lutar contra o tabagismo. E espero que as pessoas se conscientizem mesmo, né? E qualquer dúvida ou qualquer esclarecimento, eu estou à disposição com certeza. Tá bom, Viviane? Muito obrigada, Paula Favre, pelas suas orientações. E muito obrigada a você que esteve aqui conosco no Vida Mais Leve em mais um sábado. Assunto super interessante. E claro, se você tem algum recadinho para a gente, mande seu e-mail para vidamaisleve.com.br ou então nos siga lá nas redes sociais, arroba Vida Mais Leve TV. E não esqueça, viva a Vida Mais Leve sempre! Um ótimo sábado para você! Eu te espero! Até o próximo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho